Abra sua Bíblia em João capítulo 16 verso 33, João capítulo 16 verso 33 está escrito Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo O tema da mensagem, tenha bom ânimo, amém queridos? Tenha bom ânimo, essa é uma palavra que o Espírito Santo de Deus tocou muito ao meu coração Jesus, ele está agora para ir assunto aos céus, e ele se reúne com seus discípulos, ele fala, olha Vocês vão passar por lutas, perseguições, aflições, injustiça, vocês não estão livres, mas tenha bom ânimo Tenha paz em mim, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo, vocês também vencerão E os discípulos recebem aquela palavra, e eles aplicam nas suas vidas, esta verdade que eles receberam Que eles não estavam livres de passar por lutas, aflições, perdas, injustiças, mas fazia parte da vida cristã E eu quero dizer para vocês queridos, que uma das armas mais eficazes do maligno é o desânimo Porque quando a gente está passando por injustiça, por aflição, tentações, por angústias, perdas Perda do trabalho, ou situação a qual nos leva ao desânimo, abatimento, nos leva a ficar muitas vezes revoltado com Deus Triste com Deus, triste com Deus, e nos arrefecemos na área espiritual, deixamos de orar, deixamos de ler a Bíblia E deixamos de vir na casa de Deus, porque a gente está emburrado com Deus, por conta do abatimento que atingiu a nossa alma A nossa alma é um campo de batalha, mas Jesus traz algumas recomendações que eu quero trazer aqui para vocês Que certamente Deus vai trazer hoje ânimo para a igreja O contrário do ânimo é o desânimo, desânimo é esmorecimento, desânimo, tristeza, estagnação, apatia, perder a vontade de viver Então a aflição nos leva muitas vezes ao desânimo, a perder o foco No mundo tereis aflições, então ninguém está livre de passar por momentos difíceis As aflições podem produzir nas nossas vidas, por conta das perdas, enfermidades, traições, sonhos não realizados Perda de alguém da família, injustiça, pode trazer aflição, desânimo, angústia O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, ele diz em Tiago capítulo 1 verso 2 Meus irmãos, tem de motivo de toda alegria o passar por várias provações Verso 3, sabendo que a provação da vossa fé uma vez confirmada produz perseverança Esse apóstolo, irmão de Jesus, ele fala assim, alegrai-vos por passar por tribulações Alegrai-vos por passar por injustiça, alegrai-vos Porque sobre vós repousa o espírito da glória Alegrai-vos porque Deus está fazendo uma obra extraordinária Você pode, eu não estou entendendo, mas creia que Deus está levando você à morte do eu Deus está permitindo que todos os filhotes da carne morram Para dar lugar ao fruto do espírito Amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio Queira nervoso, longanimidade, longo ânimo Tem que morrer os filhotes da carne, impaciência Vai resolver no braço, vai na pancada Ciúmes, inveja Todas essas obras da carne tem que morrer Por isso amados, quando Deus permite as aflições As lutas, as adversidades Tem propósito, o fogo queima o que é palha E vai arredondar caráter, vida com Deus A cruz de Jesus não exclui o sofrimento A cruz de Jesus, ela nos leva a uma vida Voltada totalmente ao Senhor Nós estamos neste mundo, mas você não está Você não é deste mundo Você está deste mundo para ser sal, para ser luz Para ser uma influência neste mundo E não tomar a forma deste mundo E sim você ser Um agente de transformação Ser uma vida cheia do Espírito Santo Que vai Abençoar esta terra Aonde você botar a planta dos teus pés Este lugar vai ser abençoado Este lugar vai prosperar Porque você leva a presença de Deus Mas Deus fala para nós Que nós não estamos livres das lutas As lutas, as adversidades, as aflições Provam que fundamento está edificado a sua fé A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra E pratica a palavra É comparado a um cristão A uma cristã prudente Que ouve a palavra e bota em prática Como um construtor Que construiu a sua casa Em firme fundamento a sua casa Na rocha Veio o vento Veio a chuva torrencial Veio enchente Esta casa não se abalou Não caiu Não foi destruída Porque tem firme fundamento Está edificado na rocha Assim meu querido Se a tua fé está edificada na rocha Vem a perseguição Vem as perdas Vem a humilhação Vem a vergonha Vem o que vier A tua fé é inabalável Porque você está focado em Jesus E nas suas promessas Amém querido Você pode aplaudir o Senhor Salmos 43 verso 5 Olha o que diz a palavra do Senhor Por que está batido a minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espera em Deus Pois ainda eu louvarei A Ele é o meu auxílio E Deus meu O abatimento A angústia Ninguém está livre Muitas vezes a gente vem Recebe Aquele baque A nossa alma fica Num caos Mas neste momento Você tem que se voltar Olhar para o Senhor Olhar para o Senhor E para as promessas Como o salmista Ele diz Por que está batido A minha alma Por que te perturba Dentro de mim Espera em Deus Porque eu sei Que o melhor de Deus Vai acontecer E eu sei Que alguma coisa Extraordinária Vai acontecer Porque se o Senhor Está comigo Se o Senhor É o meu pastor Não vai faltar provisão Se Deus é por mim Quem será contra mim Então nessa hora Você tem que trazer A memória O que pode trazer Esperança Traga a memória As promessas De Deus E lembre de quem Deus é Deus é Pai Não abandona Seus filhos Deus te ama Com amor eterno Estarei convosco Todos os dias Até a consumação Do século E Deus está Bem presente Do teu lado Esperando a tua Atitude de fé Então diga Para a tua alma Que está num caos Porque a alma É um campo de batalha Diga para a tua alma Alma Eu vou esperar No Senhor Eu decido Eu vou confiar No Senhor Eu não vou ficar Desesperado Eu não vou perder A minha noite de sono Eu não vou ficar Angustiado Porque eu sei Em quem eu tenho crido Eu sei que Deus É um Deus de caráter É um Deus que prometeu Ele vai cumprir Estarei convosco Todos os dias Não estou vendo Mas eu sinto A presença do Senhor Ele está comigo A sua vara O seu cajado Me consola Me dirige O Senhor me guia Não me deixa na mão As pessoas A quem nós Confiamos Esperamos Muitas vezes Nos decepciona Porque na hora De vamos ver Cadê o socorro Que ela prometeu Ele prometeu Meu querido O teu socorro Vem de Deus Vem de Deus E saiba que O Senhor Tem paz Para a tua alma A paz do Senhor Dissipa o conflito Dissipa Todos os medos Dissipa Todo engano Porque a paz do Senhor Vai encher o teu coração Meu querido Que tudo está No controle absoluto De Deus Deus tudo vê E Ele vê E Ele interage Ao nosso favor Bendito o varão Que confia no Senhor Cuja a esperança É o Senhor Meu querido Deus está para fazer Algo extraordinário Na sua vida Saiba Que os prazeres Deste mundo O dinheiro Posição Tudo aquilo Que o homem Almeja Deseja Meu querido Tudo isso Deus tem Muito mais Mas se Deus Não for Íntimo De você Se Ele não for O Senhor Da sua vida Meu querido Nada neste mundo Vai preencher Esse vazio Quem tem Jesus Tem tudo Quem não tem Jesus Não tem nada Quem tem Jesus Tem segurança Quando você fechar Teus olhos Você estará Diante do eterno Deus Você tem amor Deus te ama Pode as pessoas Te abandonarem Deus te ama Com amor eterno Se você fosse Único na face da terra Deus mandaria O seu único filho Para morrer Por você Porque Deus te ama Deus te escolheu Antes da fundação Do mundo Você pode ter Sido Abandonado Pelo seu pai E sua mãe Mas Deus te escolheu No ventre materno Então você não veio Por acidente Deus te ama Com amor eterno E Ele planejou Para você Uma vida de vitória Passará por lutas Passará por prova Mas essas provas Vai forjar O verdadeiro soldado Das forças especiais Do Senhor Porque Deus está Levantando aqui Generais Deus está levantando Homens e mulheres Que vai pisar Na cabeça do diabo Que vai implantar O reino de Deus Aonde o diabo Está deitando Enrolando Você vai dizer Venha o reino De Deus Neste lugar E a vontade De Deus Vai ser Concretizada Através Da sua vida Através Da sua vida Segunda verdade Que eu vejo aqui Em meio As aflições Tribulações Podemos desfrutar Paz em Jesus Romanos 8 Verso 28 Sabemos que Todas as coisas Repita comigo Todas as coisas Todas as coisas Adversas Vai colaborar Para o meu bem Posso não entender O processo Mas tudo vai colaborar Para o meu bem Irmãos O que Deus Tem para você Lá no final Vai convergir Numa Grande vitória Numa vitória Espetacular Que o diabo Não sabe Mas Deus Sabe Deus é Onisciente Onipresente Onipotente Onipotente Significa O Deus Todo poderoso Que Ele é Poderoso Para transformar Uma desgraça Em graça É onisciente Que sabe tudo Ele sabe O futuro Que Deus Tem preparado Para você Se você Pudesse Abrir a agenda De Deus E ver Aquele dia Marcado Que Ele tem Para entregar Aquela grande vitória Aquela grande promessa Aquela grande porta Você estaria Louvando A Deus Mas muitas vezes Deus não permite Que você saiba Porque Ele quer te ensinar Você viver Pela fé Não estou vendo Mas eu creio Deus tem algo Espetacular Maravilhoso Para mim E eu Senhor Estou na tua presença Eu não vou me apartar Da tua presença Porque eu quero Que o propósito Projeto de Deus Seja para glorificar O teu nome Porque quando você Entende essa verdade Meu querido Deus vai te levantar Nesta terra Para você ser luz Para ser um instrumento Poderoso Nesta terra E as portas Do inferno Que tramam Que conspiram Contra você Jamais Prosperará Jamais Porque se Deus Está no comando Da sua vida E se a sua vida Realmente você Declarou Senhor Que a minha vida Glorifique o teu nome Meu querido Pode vir o que vier Pode vir um demônio Com toda a sua tropa Não prevalecerá Porque maior É o Senhor Que começou Uma boa obra Na sua vida E o Senhor Vai completar E você Vai ser benção Onde Deus Plantou você Não importa o lugar Não importa o ambiente Esse lugar Vai ser abençoado Porque Deus Está levantando Atletas de Cristo Para ser luz Lá naquele meio Artistas De Cristo Nós temos Surfistas De Cristo Nós temos Amado Vidas Que estão Em todo Segmento Da sociedade Sendo Luz Porque O crente Não pode Se fugir Da sua responsabilidade Tem que estar No mundo E brilhar Lá no mundo E as pessoas Tem que ver A diferença Esse tem caráter Esse vive O que prega Prega o que vive Essa pessoa Vive uma vida De santidade Essa pessoa Tem comunhão Com Deus Queridos Ontem Uma pessoa Me ligou Lá De Londres Pastor Por favor Ore Porque Eu creio Na sua oração Funciona Eu perdi Meu passaporte Da minha filha E a gente Está tudo Programado Agora de sair De Londres E ir para Os Estados Unidos E Aos olhos Humanos Parece impossível Porque perder Uma alma Caridosa Entrar em contato Só um milagre Aí eu orei Para o telefone E falei Olha Você deveria Chegar com sua mulher E orar em concordância Deixa de ser Crente Bebezinho Saiba que Deus Ouve a nossa oração Aí eu orei E falei Ainda esta noite Em poucas horas Você vai ter Uma boa notícia Foi uma palavra De fé Uma palavra Também profética E aí ele mandou Um whatsapp Deus é fiel De uma forma Gloriosa Eu recebi Um telefonema Estão enviando Meu passaporte Da minha filha Queridos As aflições Quando vier Meu querido Entre na batalha De oração Em vez de ficar Bringando com a tua esposa Com teu esposo Em vez de ficar Angustiado O diabo Sempre vai tentar Melar tuas férias Sempre vai tentar Atrapalhar tua vida Mas meu querido Entre na presença Do Senhor Mateus Capítulo 6 Verso 6 Entra no teu Quarto em secreto Em secreto Deus te vê Em secreto Deus vai te abençoar Não importa Quem você seja Entra no teu quarto Você pode ter aceitado Jesus ontem Entra no teu quarto Porque Deus Tudo vê E apresenta O teu problema Que está Trazendo angústia Na tua alma E você vai entregar Nas mãos do Senhor O problema E ele que não tem problema Tem solução Para o teu problema Ele vai trazer Paz no teu coração Porque ele vai dizer Filho agora A briga é minha E agindo Deus Quem impedirá Então querido Para De sofrer As lutas Vêm Ninguém está livre Mas encara as lutas Como oportunidade De conhecer a Deus As lutas Nos tiram Do comodismo Nos tiram Da zona de conforto Quando vem a luta Ah Vou orar Só falta orar Ore sempre Ande cheio Do Espírito Santo De Deus A melhor maneira De espantar O desânimo A angústia A melhor maneira De espantar A tristeza A depressão A vontade de morrer Porque as vezes Nós passamos Por momentos Legítimos Perda de uma pessoa A qual a gente ama Ou de repente Você tem um O resultado Está com câncer E a situação E a situação É gravíssima Obviamente É um Você vai ficar Abatido É legítimo Mas como diz A palavra do Senhor Mateus 7,7 Pedir E dar-se-vos-á Buscais E achareis Quem pede Recebe Quem busca Encontra Você vai encontrar A tua libertação A tua restauração A direção Para a sua vida Você vai buscar A resposta Que virá do Senhor Porque Ele tem olhos E vê Tem ouvidos Pronto para ouvir O teu clamor E Ele tem as mãos Poderosas Pronto para te ajudar Pronto para interferir Naquela situação Que você diz Não tem jeito Tudo é possível Aquele que crê Deus está no controle Deus está no comando Da sua vida Isaías capítulo 40 Verso 28 Está escrito Não sabes Não ouviste Que o Eterno O Senhor O Criador Dos fins da terra Não se cansa Não se fadiga Nem pode esquadrinhar O seu entendimento Faz forte O cansado Multiplica as forças Ao que não tem Nenhum vigor Os jovens Se cansam Se fadigam Os moços De exaustos Caem Mas Verso 31 Mas os que esperam No Senhor Renovarão Suas forças Subirão Como asas De águia Correrão Correrão E não se cansarão Caminharão Que Ele vai renovar Mas lá no céu Querido Nem olhos viram Nem ouvidos Ouvidos Nem jamais Penetrou em coração Humano O que Deus Está preparando Para você Algo Maravilhoso Espetacular Maravilhoso Eu tinha Irmãos 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 Quando foi Para o Paraguai Passando Com aquele Barco Que leva Um monte De carro Dobrei o joelho Estou indo Para outro País Glória a Deus Um lugar Feio Era Guaíra Do outro lado Era o Paraguai Para mim Era o máximo Parecia que eu estava Lá em Nova York E eu falava Deus Que privilégio Deus está Cumprindo as promessas Irmãos Depois um ano Se passou Eu estava Na Coreia do Sul No Japão E Deus falando Filho É só o começo Irmãos Deus Tenho falado E eu Falava Deus As lutas Vêm Para nos deixar A gente Bem Pianinho Para deixar Humildezinho Quantas vezes Deus me colocou Diante de autoridades Como o presidente Da república E dizer Assim diz o Senhor No palácio Irmãos Deus está te preparando Você nesta terra Para ser um instrumento Poderoso Nesta terra Que as portas Do inferno Não prevalecerá Contra a sua vida Você vai ser um agente De bênção Na vida das pessoas Através Da presença De Deus Na vida das pessoas Você vai abençoar Essas pessoas Puta bela Sabe aquela pessoa Oprimida Ela fala Nossa Tua presença Minha dor de cabeça Foi embora Aquela angústia Foi embora Porque você Leva a arca Da presença De Deus Você leva a presença De Deus Você leva a glória De Deus Meu querido Porque uma pessoa Cheia do Espírito Santo Uma pessoa Que mesmo passando Por lutas Mesmo passando Por tribulações Mas ele se alegra Porque ele sabe Que o Senhor Está com ele Ele sabe Que Deus Está trabalhando No seu caráter Ele tem motivo De ter paz Paz Hoje o mundo Se alegra Porque ganhou Um bom dinheiro Ganhou um carro De presente Ganhou uma promoção Ou fechou Um grande contrato Essas são alegrias Passageiras Você tem que se alegrar Porque teu nome Está escrito No livro dos céus Amém Esse é o maior motivo De você se alegrar Todo dia Teu nome Está escrito No livro Dos céus E se alegrar Porque os demônios Eles não Te resistem Você tem autoridade Para pisar em serpentes Escopiões Sobre todo O poder do diabo Então meu querido Diga Ó alma Eu vou esperar Em Deus Ó alma Eu tenho a paz De Jesus Jesus é o príncipe Da paz Jesus é paz Shalom Sabe o que significa Shalom Significa no hebraico Paz Você tem Jesus Ele é o príncipe Da paz E paz No hebraico Shalom Significa Completude Significa Equilíbrio Significa Saúde Alegria Significa Vida Significa Muitas coisas Então meu querido Você tem paz Em Jesus Você tem tudo Porque ele Vai Fazer uma revolução Na sua vida E aquilo que estava Tentando Te desestabilizar Deus vai fazer Uma obra extraordinária Porque o inimigo Vem para roubar Matar e destruir Mas Jesus veio Para destruir As obras do diabo Então entrega Nas mãos do Senhor E você vai ver O que Deus vai fazer Mateus capítulo 8 Versos 26 a 27 A Bíblia fala Que os discípulos Estavam Angustiados Porque o vento O mar Estava revolto Eles estavam Vendo a morte E eles entraram Num pânico E disseram Agora Vamos morrer Acabou a esperança Acabou nossas forças Perguntou então Jesus Por que sois tímidos Homens de pequena fé Levantou-se Reprendeu o vento E o mar Fez grande bonança Mateus 8 Versos 26 E o verso 27 Maravilhavam Assim os homens Dizendo Quem é este Que até os ventos E o mar Obedecem Irmãos Os discípulos Esgotou a esperança Esgotou toda A esperança De vida Perceberam Jesus Está do nosso lado Jesus Está sempre Do seu lado Jesus Está sempre Do seu lado Ele não tira Férias Mas é um Deus Que trabalha Para aquele Que nele confia Enquanto você age No braço Deus não pode agir Quando perceberam Agora não tem mais jeito Acabou esperando Opa Jesus está aí Dormindo Vamos acordar Jesus Eles não tinham Noção O que Jesus Ia fazer E Jesus A primeira coisa Quando ele se levanta Ele fala assim Homens De pequena fé Porque vocês São tímidos Porque a timidez Leva ao retrocesso A timidez Leva a pessoa A se apequinar Diante do problema Meu querido E vou profetizar Que o melhor Que o melhor De Deus Vai acontecer Na minha casa Na minha família Na vida Dos meus filhos Nos meus negócios Profetiza Até Deus Cumprir A sua palavra Porque Deus Eu vejo Eu vejo aqui Amados Em meio As aflições Resista Orando Com ânimo Primeiro Pedro Verso 9 Resistir Firmes na fé Certo que Sofrimentos Iguais Aos vossos Estão se cumprindo Na irmandade Espalhada pelo mundo Resistir Firme Na fé E Josué É o 9 Fala assim Não te mandei Eu ser forte Ser corajoso Ser corajosa Não temas Não te espantes Porque eu estou contigo Fala para o teu irmão Jesus está com você Estou contigo Por onde quer que andares Meu querido Enquanto não fechar Os teus olhos O Senhor estará contigo Estarei convosco Todos os dias Até a consumação Do século Não te deixarei Jamais te abandonarei Esforça-te Tenha bom ânimo Não pasme Não te espantes Porque o Senhor Está contigo Então meu querido Crente tem que ter garra Tem que ter raça Tem que ter coragem No mundo as pessoas Fazem de tudo Para conseguir Ter uma boa performance Ter conquistas Faz mestrado Doutorado Porque o mercado É competitivo O mundo Artístico Né Luísa Você que está nesse meio É uma coisa Doida Mas meu querido Quando você tem a graça De Deus Quando você se esforça Quando você faz a sua parte Porque o crente Entregou a vida para Jesus Ele tem que ser o melhor crente Aquele que ora Aquele que jejua Aquele que lê a Bíblia Aquele que conhece As promessas de Deus Aquele que vive O que prega E prega o que vive É esse que vai fazer A diferença na terra Quando ele se deparar Adiante de demônios Ele passa por cima Quando ele se deparar Adiante de problema Em vez de ele ficar No chororô No muro das amentações Ele louva a Deus Ele louva a Deus Bem-aventurado Quando por minha causa Vos injuriarem E maldizerem Alegrai porque Vosso nome Alegrai-vos No Senhor Porque Deus está vendo Deus está no controle Deus está no comando Então meu querido Hoje o Senhor Diz para mim Para você Tenha bom ânimo Que esse ano Deus vai fazer Um reboliço Que esse ano Todo mundo está dizendo Os comentaristas Estão dizendo Economistas Está difícil Está tudo amarrado Meu querido Você decida Ou vai acreditar Nas vozes estranhas Ou na voz do diabo Ou a voz da tua alma Que também Ela mente Maldito homem Que confia no homem Mas bendito varão Que confia no Senhor Confia nas promessas De Deus O Senhor Meu pastor E nada me faltará Essa palavra Se aplica para nós Hoje Salmo 23 Filipenses 4 19 Meu Deus Segundo a sua riqueza E glória Vai suprir As minhas Nessidades Porque ele é meu Senhor Ele é meu pastor Ele vai suprir E ainda esse mês Eu profetizo Que Deus vai me dar O pão de cada dia Não vai faltar A provisão Isso é relacionamento Com Deus Deus é pai Não é padrasto As aflições Vêm Mas meu querido Busca o socorro No Senhor E você vai ver Que os braços Do Senhor Estão estendidos Pronto Para te dar um beijão No teu rosto E dizer Filhão Filhona Estou contigo Eu supro Tuas necessidades Não te deixarei Jamais Te abandonarei Esforça-te Porque meu espírito Intercede Por você Romanos 8 26 O espírito Intercede Com gemidos Inexprimíveis Para que você Se levante Sacuda O lombo Levante a cabeça E dê a volta Por cima Porque Deus Te dá Força Deus Te dá Ânimo Para você Meu querido Transformar Essa desgraça Em graça Quando Deus Deu o sonho Para José Parece que Tudo desmoronou De repente O sonho De ser governador Agora ele estava Governando O fundo De um poço Depois Foi injustiçado Pela esposa De Potifar Foi preso Na prisão A Bíblia fala Que ele tinha A mentalidade De governador Estava no fundo Do poço Mas tinha mentalidade Você governador Estava lá na prisão Por injustiça Por andar Na santidade Mas ele tinha A mentalidade De governador Deus está preparando Eu não estou Entendendo o processo Mas você governador Eu vou reinar Eu vou ser Um libertador Da minha família Deus prometeu Esse é o sonho De Deus O processo Está tudo E no contra O meu entendimento Mas eu sei Em quem eu tenho Crido Sei que Deus É poderoso De repente Treze anos Se passou E José Se tornou Governador Não havia Essa posição No Egito Havia o faraó O absoluto Mas ele criou Um cargo O segundo No poder Criou Para José Para José Ser o grande Governador Que salvou O Egito Da fome E salvou A sua família Mas o processo Foi doloroso Mas ele falou Foi bom Ter passado Pela fornalha De aflição Para que entendesse Os decretos Os propósitos De Deus Foi bom Agora era um Governador humilde Cheio Do poder De Deus Cheio Do amor De Deus Que abençoa A sua família E abrigou Toda a sua família Cresceram Multiplicaram Irmãos Deus está te preparando Para você governar Nesta terra Que você Comece a orar hoje Venha o teu reino Senhor E faça a tua vontade Assim na terra Como nos céus E Deus vai te levantar Nesta terra Para brilhar Para ser um instrumento Poderoso E eu termino Essa palavra Em meio As aflições Temos a presença De Jesus Para nos ajudar O Senhor Estará sempre Conosco Daniel foi lançado Na cova dos leões Preferiu ser lançado Na cova dos leões Mas não Desrespeitar A lei Do seu Deus E na cova Ele conheceu O Deus vivo O anjo De Yahweh O anjo Do Senhor Fechou a boca Dos leões E ele Não sofreu Um dano E a Bíblia Fala que Quando ele saiu Da cova O rei Dario Ficou perplexo Maravilhado E todos Que tramaram Contra Daniel Viraram comida De leão E a Bíblia Fala que Daniel Foi exaltado Lá no reinado Da Pérsia Porque decidiu Honrar a Deus Com a sua fé Preparado Para morrer Mas Deus Mas Deus Não permitiu A morte Livrou Daniel Na cova Deus Não vai te livrar Da fornalha Deus Não vai te livrar Da cova Deus Não vai te livrar Da aflição Mas na aflição Deus vai prover O livramento Na fornalha Deus vai prover O livramento Na cova Deus vai prover O livramento Meu querido Eu creio Nesta noite Deus está te dando O livramento Deus está abrindo Porta Deus está trazendo Honra Porque o humilhado Será exaltado E a dupla honra Deus tem separado Para você Nesta noite É motivo de você Se alegrar Porque Em meio A tribulação Nós temos A presença Do Senhor E eu termino Que os benefícios Das aflições Trazem maturidade Visão de Deus Uma fé Renovada Nos aproxima De Deus Traz libertação Das amarras E nos leva A uma íntima Comunhão com Deus